E aí galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Nós estamos aqui no jogo RAID 4, jogando aqui no Playstation 5, um jogo muito realista, jogando aqui na qualidade 4K, 60fps, o jogo tá muito bonito. Esse circuito aqui é chamado Daytona USA, dos Estados Unidos. Muito parecido com quem conhece aí que é da década de 80, 90, conhece um jogo chamado Daytona USA, que é um jogo de carro, um circuito todo oval, e é mais ou menos assim. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue, na primeira colocação, se a gente consegue ser campeão aqui desse circuito. Muita curva, tem que ter uma certa habilidade, galera, não pode botar a moto nem demais pro lado, nem pro outro. Tem que ficar sempre sem manter no centro. Tô jogando com a motona aí da BMW, muito bonita essa moto. Deixa eu subir na curva, tem que ter cuidado, se eu sobrar na curva aqui, vai dar uma galerinha na minha frente. Posso fazer a curva, vou me inclinar um pouquinho mais pro lado, ó. Ele vem. Opa, tá... Vixe, galera, só tem 3 aí na nossa frente. 3 não, 4, né? 3 não, 4, né? Difícil passar essa galera, parece que é a moto dele, é a moto deles que corre mais do que a minha. Não! Não! Vacilei, bati naquele cara lá, ó. Sai daí, sai daí, filha da mãe. Corta o baúro. Agora sim, olha, tem 4 aí na minha frente. Não! Vacilei, galera. Tava pertinho de passar e eu cometo o EVO. Tive que dar uma freada bem rápida ali, porque senão eu bati na parede. Agora sim, olha o seu caminho colocado. Só falta eu voar, viu, galera? Me passou, rapaz, que é isso. Correr nessa pista também é valer, né? A gente não perde velocidade. Tem muito cuidado pra não sobrar e bater no muro, que é perigoso, né? Na hora da curva, a gente fazer a curva errada e bater ali na parede, na parede do lado onde tá a torcida aí, não é complicado. Deixa eu me espantar aí, assistindo. Vou pedir pra ela baixar só mais um pouquinho. Michele! Ah, eu vou bater. Michele! Baixa um pouquinho aí, por favor. Vou falar pra eu baixar um pouquinho o celular dela e acabei me desconcentrando. Chelo! Por favor, baixa um pouquinho aí teu celular, que eu tô gravando. Me desconcentrei ali, viu, galera? Esse jogo aqui exige 5% de concentração. Bonita não, galera, o jogo? Tá muito top. Mas eu consigo recuperar aí, eu consigo recuperar aí a prejuízo. Ali é a galerinha na minha frente. Eita, nem que entra, aquela queda ali me custou caro. Vou querer fazer uma revanche, pessoal, aqui. Vamos ver se a gente consegue ir melhorando essa daqui. Você tem dois na minha frente. O que atrapalha muitas vezes, galera, gente, é esses motoqueiros em uma... Esplutando com a gente, né? Em uma curva, a gente bate neles, eles batem na gente. O que mais atrapalha é isso. Vamos ver, galera. Reabilitação. Será, galera? Vai ter uma revanche aí pra galera? Tem rapazinho ali querendo me passar. Eu tô vendo ali, né? Vamos ver essa luva zona aí colorida, de amarelo, com branco e azul. Faltou vocês dois, hein? Agora é manter a primeira colocação até terminar todas as voltas. E eu já errei aqui. Se atrasar um pouquinho o granal da curva, já era. Aqui eu posso entreinar um pouquinho mais o meu corpo do lado e fazer uma curva mais fechada. Não se engane não, galera. Esse aqui é perigoso, essa curva assim, ó. Se você cometeu o vacilo, você viu o vacilozinho que eu cometi, eu bati ele na parede. Todo mundo me passou. E eu fui o quinto colocado. Perdi o cozinho, tá bem primeiro. Perdeu o timing da curva, já era. Perigo, bora aqui, ó. Não vai dar certo. Vamos ser o primeiro, né? Vamos cantar a vitória de tempo nenhum, porque senão a gente pode cometer um vacilo e aí a galera passar a gente novamente. Concentração total, galera. Esse aqui, galera, é uma gameplay pra eu fazer sem narrar. Me consertou a atenção na corrida, mas só que no YouTube, ele tem uma marcação pro meu canal. Se eu fizer vídeo sem narrar, do que que pareça, né? Se eu fizer qualquer gameplay, a gente sabe que tem muito canal que faz isso, né? Se eu fizer só uma gameplay e colocar no YouTube, ele corta a minha monetização. Aqui é que tem uma narração, um webcam, só a gameplay no canal. É aqui, como eu te falei. É, vacilei. Olha aí, galera. Tô dizendo, eu cometi o vacilo no mesmo lugar que eu vacilei na última vez. Só que aqui eu já tava com uma magiazinha boa. Ninguém me passou. Só tem um ali, agora passou um. O mesmo vacilo, no mesmo canto onde eu vacilei. Naquela última vez. A gente pertence. Devolvo aí a minha primeira colocação. Tá sotto. Tá subindo ali. E aí? E aí? primeiro aí galera deu certo uma revanche boa aí a gente tem também deixa eu processar aqui a gente tem também galera um replay de como é que foi a nossa corrida, ele é muito cinematográfico muito massa replay né galera é como se fosse uma corrida de verdade esse jogo tá muito realista moto usando o bmw deixa eu dar uma olhada eu quero ver a minha queda, será que vai aparecer aí no replay a minha queda? deve aparecer né essas curvas tem que ser feitas mais fechadas que a gente ganha mais tempo quanto mais aberta a gente faz a curva a gente vai perdendo tempo, esse tempinho em conta eita voado espetapuleça menino não tem perigo não galera, a gente não passa a pista de baixo foi quando eu tomei a primeira colocação, eu achei que eu ia vacilar né, que eu ia perder porque eu levei uma queda, fiz a curva muito aberta, nessa hora aí, se a gente fizer a curva aberta quem fizer a curva mais fechada ganha mais tempo, só que é mais perigoso fazer a curva mais fechada legal né, meu pneu, se não me engano, é um aro branco e um aro azul essa moto da bmw tá muito bonita, viu pessoal olha que moto linda e ó, então quer me passar lá, ó na minha cola tô fazendo a curva muito aberta mas é aquela, fazer a curva fechada é complicado corre um grande risco quero ver o replay aqui da minha queda massa, esse circuito é muito massa, ó galera perigoso galera, perigoso é curva, ó pessoal, sobrou na curva, fez uma curva errada vacilou qualquer coisa nessa curva aí, ó, aquela perigosa ela é inclinada a pista já era, é queda certa ó, quando eu levei uma queda, deu pra ver aí, ó, que eu tava... não, aí não mas deu pra ver que eu tava numa posição boa, eu tava confortável na primeira colocação qual que é a parte que eu sobrei na curva, ó ainda perdi duas posições, mas depois eu recuperei ó, Daytona ó, replayzão é massa, viu galera cinematográfica aí acho que foi aí que eu caí foi aí que eu caí eu caí perto da moto, galera, não foi uma queda assim muito... deu tempo pra eu pegar a moto RAP10 ali, ó dois ali querendo me passar e eu fui recuperando ó, massa e é isso aí pessoal, a gente vai parar nosso vídeo por aqui eu queria agradecer a todos vocês que assistiram vou aguardar vocês no próximo vídeo, valeu fui!